O que é isso? Maradona e aquela menina? Ué, deixa eu ver se eu consigo ouvir. Não dá pra escutar direito. Não vai dar porque a música tava alta. Mas o que que tá rolando? Ela tá dando em cima dele? Eles estavam planejando de separar... Oi, amiga. Separar? Ela quer ficar com o Maradona? Oi, amiga. Não imagina, ela tá me contando alguma bada. Acho que o Maradona tá ficando com outra menina, é isso? Não, eles estavam planejando de separar você. Oxi, não. Será? Eu ouvi, amiga. Você ouviu isso? Ouvi. Tava ali, tava espiando. Só que no vídeo não vai aparecer porque a música tava muito alta. Ah, será, Amanda? O Maradona não quer ficar com a gente. É que ela quer ficar com a gente. Abre, ela não tem, né? Tieta de streamer. O Maradona tá aqui? O Maradona tá aqui. Eu vi você também. O que você tá fazendo aqui, amiga? Então, seguinte, eu preciso falar sério com você. É... Almoçar? Ah, não pode ficar do Maradona, não. Você pode falar agora? Posso, posso, é algo sério ou tem que tá rolando? É dos anelos. Então, bem. Mas... Mas, Stephanie... Não, eu não vou mais aparecer no Maradona, eu já entendi. Inclusive, eu tomei uma decisão sobre isso. E eu decidi que eu vou embora do país. Quê? Tipo, eu vou embora, vou viajar. Embora? É, é porque, tipo, assim... Embora pra onde, Stephanie? É doida? Eu já comprei a passagem. Bateu a cabeça? Bateu a alterna a cabeça de novo? Eu já comprei a passagem da semana. Mas é porque, meu, tá acontecendo muita coisa. Não é só com ele que eu tô brigando. Eu briguei com a Letícia, com a Minnie. Briguei com a Pathy. Tem um bagulho da... A câmera que você sabe. Pois é. Do Zé Nela. E o Zé Nela, tipo, é o top principal, porque eu tô precisando superar. Mas eu já superei um pouco, porque agora tem outra pessoa que eu estou um pouco chateada. Mas, enfim, não entra no caso. Aí, é... Ai, amiga, que vida morada sofrida. Tá sofrida, né? Por isso que eu não preciso viajar pra esclarecer a minha mente. Tem certeza disso? Mas como assim, Stephanie? Você comprou e não embora por nada. Já comprei. E a minha mãe mora lá. Você não foi planificada pela Elisa? Você sabe que a Elisa meio doida com esse negócio de evidência, né? Pode ser. Meu Deus! É verdade! Eu sou disso! E ela falou que vinha alguém novo na sua vida formosa, né? Eu falei que não, é porque... Ai, eu sei, eu não sei. Mas porque essa semana, minha mãe, ela me ligou, falou que tava triste, tava se sentindo sozinha. Então, eu já emendei tudo tudo. E falei, ah, eu vou falar então. Aí, eu vou fazer uma surpresa pra ela. Ela não sabe que eu tô indo. Meu Deus, Stephanie. Mas que loucura do nada, amiga. Do nada. Eu acho que você fica, tipo assim, no surto, né? É. Literalmente. Eu acho que você fica longe dos anelos. Eu concordo que vai ser bom pra você. Porque você já fez muita loucura pra gente. Mas é, tipo assim, rapidinho. Mas é isso pra descansar. Tipo, um negócio da parte a gente já despeze. Eu acho. Mas daí, ao tempo de tudo isso, eu comprei só de ida. Você comprou? Só de ida. Mas eu posso voltar, sei lá, mês que vem. Posso voltar. Vem com a Elisa, falou que você ia embora. Eu não sei quanto tempo eu vou. Meu Deus, amiga, vem cá. Você é doida, você é brigueta, mas eu amo você. Eu vou sentir muito a sua falta. Quem vai me ajudar na academia? A Sarah. A Sarah que é personal. Eu acho que as caras foram espantadas em você. A Sarah. A Sarah ficou doida. Meu Deus, Stephanie. Gente, que sorte. Sim. Mas vai ser pro seu melhor. Mas eu acho que você tem que contar pros nossos amigos. Tá muita gente aqui que a gente gosta. Tá o Maradona. Muita gente que fala de você, né? Vamos morar. Tá o Vitinho. Tá. Mas tá. Ele tava esperando alguém. Só que ele tava falando alguém. Vem aqui pra sala. Vamos lá. A gente tem que falar isso. Maradona. Não faço ideia. Eu não quero ver ele, não. Vamos falar com o Maradona. Eu não acredito ainda nisso, Stephanie. Ela tá sendo tão precipitada. Não tá, não. Mas eu não acho que nada. Não, nada. Gente, gente. Geral aqui. A Stephanie tem uma coisa importante pra falar pra todo mundo. É, eu sei que tem algumas pessoas aqui que, às vezes, tem tanta intimidade, mas eu queria falar que eu vou embora do país. Dá pra acreditar? É, porque aconteceu algumas coisas e eu tô precisando esclarecer a minha mente. Então, tipo, eu decidi que eu vou embora, tipo, amanhã. Do nada, assim. Do nada. É, do nada. É. Amanhã. Como assim? É. Eu tô chocada. Tô chocada. Eu poderia não ter falado pra ninguém. Mas eu vim aqui falar. Ah, é consideração, né, amiga? Eu ainda tô tão passada. Eu amo você. Mas eu comprei só de ida. Eu não sei quando eu volto. Tá vendo? Pior ainda. Mas o que aconteceu? Ah, muita coisa. A vida amorosa. Tipo, não precisa citar. Enfim. E etc. Muito B.O. da vida. Tá. O que foi, gente? Amiga. Vem cá. Amiga. Tem uma pessoa aqui que quer falar com você. Ah, não. Ali no quarto. Olha aqui. No vídeo. Ai, confia. Vai. Confia. Vai, sabe? Vai, sabe? O que que tá rolando? 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 Oi, Maradona. Oi, Maradona. E aí, tudo bem? Oi, você tá falando com o óbvio, tá vendo? Tá bom assim? Aham. É, tô indo pra lá, gente. É. Enfim, amiga. Só entra, vai. Não olha nem por causa dele, né? Pelo amor de Deus. Ahn? Você não pode jogar pra ele. Eu nem sei o que tá rolando. A Nanda falou que ele tá de pão pelo caminho. É uma história muito louca. Enfim, conversa, conversem, conversem, conversem. Eu acho que eu vou espiar, né? Vai que dá. Opa, se junta. As minhas flores. As minhas flores estão no chão. Elas são minhas. As minhas flores estão no chão. Bruna agora, ela vai embora. Mas ele não sabe. Ele sabe disso, Bruna. Eu acho que ele não sabe. Que isso? Gente, não. Oi. 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 Tá bom? Oi. 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 Que era uma boa só isso, né? Ai, desculpa, amiga. Você que falou pra mim. Eu errei o banheiro. Desculpa, ai, desculpa. É que a gente achou que era aqui o banheiro. Ai, desculpa. Vamos sair daqui, vamos sair. Bruna do céu. Ai, que vergonha. Ele não sabe. Que babado, né? Nossa. Parou com essa toda. Que vergonha toda a sua, viu? Eu vou até no banheiro depois dessa. Ai, meu Deus do céu. Ai, graças a Deus, a porta tá até aberta. Como se não bastasse isso, tinha mais uma bomba vindo por aí. Ai, gente. Fica sozinha. Bruna. Gabriel? Não, eu não perguntei. Eu vou usar o banheiro. Você pode, tipo, dar licença? É o meu banheiro, minha casa. Para com isso. Aqui é a casa do Moroni também, vai. Tá bom. Sai, Gabriel. Vai, sai. Meu Deus. Ai, eu preciso usar o banheiro. Ai, Gabriel. Eu já falei que eu vou usar o banheiro. Eu preciso pegar a minha atenção ou não? Aham. É... Calma. Oxi. Garota, vem cá. Fala pra mim. Qual foi o seu problema? Peguei você com o Maradona. Você já subiu o nome do Gabriel. Agora você tá vindo, tipo, me cutucar no banheiro. Você não vai explicar o mesmo esquema de vim ver, senão eu conto pra ele que você é uma fanática maluca. Que? Bom, como que eu descobri? Isso é que todos são clubes dele. Só que você acabou, né, Chula? É... É... Pode até ser, mas... Você não vem se meter no meu caminho. É só uma coisa. Ai, meu Deus. Mais uma louca. Ô, 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 ô. Você tá rolando aqui. Você tá rolando aqui. Agora. Ô, ô, para. Parou.